Fala rapaziada, hoje é o dia que tem mais serviço na oficina Aí tem mais serviço na oficina Te digo por que, já tem Ó aquele ali ó, dormiu aqui na calçada Brincadeira, aquilo ali A casa dele é bem aqui pessoal Esse daqui é bateria pessoal Na verdade, por que que hoje é um dia que a gente trabalha mais pessoal Ó, essa daqui que o Batista veio A bateria tá ruim A tua tava ruim por que? Porque tu usa o que? Um LED ou o que que tá fazendo? Roubar corrente? É porque tá velha mesmo Ah, porque tá velha Dedé, e essa sua é o que? Não tô mostrando sua cara não, se preocupe não É, deixa eu ver aqui É um Zé Lé É um Zé Lé Bora aí aqui Muito bem Não tá estralando não? Tá, e não Ah, então pronto Aí quando abre Bateria Não é Aí ó Não, não Fresco mesmo E eu achando que era verdade Aqui é só bateria Dedé Vamos bora botar só na carga pra ver Olha O cliente tá duvidando de mim Eu já me senti ofendido Pois tá bom Eu vou fazer o que o cliente quer Ele disse Olha aqui ó O cliente tinha assim ó Se tiver essa peça aqui pode botar Que vai ser ela Bora lá É já Dedé Já negócio Aqui a bateria Né Esse daqui Ele tem uma bateriazinha meia vida Top Muito boa Essa daqui é a moto somente a pedal Pessoal Dá pra usar Eu acho que essa moto não tá segurando a carga Ah, e tem uma moto aqui que Correu, correu Que cansou E acabou dormindo Rapaziada Essa daqui ó Problemazinho De estator Ainda tô com esse arozinho Pra alinhar Que eu não fiz ontem Eu tava comendo pastel Aí Ah, é Aquele aro é dessa daqui ó E esse daqui é o Camilozão Beleza Bora lá Bora lá Rapaziada O cliente tá Ele mandou eu testar o relé Ele disse que não quer nem saber Entendeu Ele disse assim E testa o relé Que é o relé Beleza Puxa até o motinho Tá bom Tá aqui um relé Os elétricos Relézinho aqui Quadradinho Que é o da injetada Pessoal Aquilo arredondadozinho Não dá certo Aquilo lá é da uma motozinha carburada Aqui ó O velhinho aqui Bora tirar e testar Aqui ó pessoal Já coloquei ó Certo Novo Velho é esse Ó Só lembrando Aqui é o pedido do cliente Tá bom Tô fazendo as vontades do cliente Porque o meu cliente É sempre em primeiro lugar Opa Parece que eu tava certo Rapaziada Olha aqui ó Agora bora medir aqui O que que tem de carga Nessa bateria Pra vocês verem Aqui rapaziada Quando der na partida Ela vai cair ó Pronto Caiu ó Aperta de novo Pode segurar Beleza Tá bom Bora ver o que que tá acontecendo Com essa moto aqui Aqui Isso também pessoal Pode ser uma bateria fraca E um motor de arranque Pesado Viu Mas o relé novo Deu a mesma coisa Então vamos botar um pouquinho Na carga Depois nós damos partida De novo Aqui rapaziada A motinha já tá com a bateria na carga E pra você ver né Sempre tem um cliente Que tem lá dúvida E olha lá Que eu sou bem claro E bem Vamos dizer assim A gente deixando tudo Bem claro Pra que o cliente não tenha dúvida E mesmo assim O cliente ainda Ficou com dúvida Achando que era o relé Não é relé pessoal Nesse caso não é Nós vamos agora colocar Uma bateria Bateriazinha ó Usada nessa motoquinha aqui ó Eu sempre guardo Essas baterias Que a gente tira de De moto a partida Só muito boa Muito boa Pra essas motos Só a pedal Fica filé demais E por que que eu disse Que hoje é o dia Que a gente não trabalha Porque hoje é domingo Hoje domingão Hoje é Juraflix 14 né 14 certo Por que pessoal Domingo é o dia Que todo mundo tá Tá fechado E a gente abre Só até meio dia Pra poder tirar a galera Do prédio né De remédio Pneu furado Essas coisas assim Ou só mais básico A gente não faz nada pesado hoje Eu só vou fazer Apesar daquele ali Do motor Que tá aberto Porque já tá aberto né Mas fora isso Eu não vou fazer Outra coisa não Aí o que que acontece Deve uma vez Que eu falei Que tava chamando né O domingo Aí tem algum cara Que diz assim Ah tá na bíblia né Que tem que guardar O sábado e domingo Certo Beleza Aí ele não imagina Aí ele não imagina Que ele tá fazendo Os outros trabalhar Onde ele vai abastecer No posto de gasolina Onde ele vai no supermercado Fazer aquela compra De domingo né Abastecer no dia de domingo Aquele balneário Que ele vai se divertir No dia de domingo Ele tá fazendo os outros Trabalhar né A pessoa não para pra pensar Que ele tá fazendo Alguém trabalhar Ao sábado e domingo E na verdade O domingo é o primeiro Dia da semana Pra quem não sabe Certo Eu só a gente Eu acho bom Eu acho legal Trabalhar o domingo Não ao domingo não Porque a gente tem A costume Sempre já Já tá tirando A galera do pé A gente tem uns clientes Já de costume E outro Até uns Cinco domingos Atrás Eu não tava vindo Porque Minha nené tinha nascido E a gente Eu tava lá mais perto Pra poder dar mais Aquela atenção Quando ela tá muito bebê Aí como é hoje Eu vim Porque já tinha um serviço aqui E a galera Costumava procurar Pra sair do prego Beleza Bora lá A bateriazinha Tá com cara De tá bem velhinha Que tá aqui Faz tempinho Que tá aqui Olha o tanto de coelho Em cima dela Então Esse é o motivo Que ela não tá legal Ela vem quando ela Até apaga Não apaga Ela acaba apagando Ela se desliga Porque Essas motos Tem o CDI Eletrônico E acaba precisando De energia Da bateria E também Se ela tá apagando Pode ser também Que essa moto Não esteja gerando 100% Pra bateria Então Tem que ficar esperto Pronto pessoal No lugar Neutronzinho filé Certo Mal balança Aqui O neutro Então a bateria Tá 100% Por que que ela tá Desse jeito Gerenci Como ela tava Sem bateria Pessoal Costuma A buzina Ficar tipo Meio preso Principalmente Que nós estamos Temporada de inverno Pega água demais Ela cria uma crostazinha E acaba Ficando meio ruca Pra me tirar A dúvida do cliente Já coloquei Outra buzina Aqui de lado Só pra testar Aqui Aqui ó Ó Agora sim Não pegou mais Porque ela desconectou Aqui ó Opa jovem Diga aí Que semana meu querido Bom dia Ok pessoal Chegou esse pneu Pra arremendar Certo Vamos tirar já Já E aqui ó O moto tá na carga Bora ver se agora Já pega né Tá com a luzinha acesa Já ainda não tá piscando Mas assim Bora tirar aqui Bora ver Bora dar na partida Agora Opa Será Cássia é bateria Pessoal Tá aqui o dono Olhando pra minha cara Pessoal Não duvide Do seu mecânico Brincadeira É bom o dono O dono da moto Ter sempre a opinião Por quê Pessoal Porque é sempre bom Tirar dúvida do cliente Pra ele não ficar Com dúvida nenhuma Certo Essa bateria Pessoal É daquela preta lá Quando não pega mais carga Vai pra reciclagem Certo A galera aqui Recicla Viu Vai pra reciclagem Aqui pessoal Mesma bateria dele O relé novo Vou colocar o relé velho Dele de novo E vamos dar na partida Tá certo Aqui ó Essa moto dele Ela tem uma Tinha uma dificuldade De pegar pessoal Essa moto pode estar Com uma alimentação Também Pode ser uma bomba fraca Certo E pode demorar A pegar Isso faz com que A bateria descarregue Força a bateria Motor de arranque Aí pronto A bateria vai pro espaço Ligino Então pronto rapaziada Vamos ficando por aqui Certo Isso daqui ó De domingo Sai muito pneu furado Quando dá das oito Pra lá Minha amiga É uma carrada É uma chuveirada De pneu furado Então Esse é o dia que a gente Tem mais serviço na oficina Claro Em questão de pneu furado Olha aqui Olha aqui É o primeiro Porque o primeiro A gente é o único Que está aberto aqui Na cidade A gente acaba Recebendo todos os pneus furados Que chegam E por isso que A gente acaba dizendo Que tem mais serviço Então rapaziada Até o próximo vídeo Vou entregar uma toquinha Pro cliente E é sucesso Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo